Clubinho Honda apresenta Congestionamento à Vista Eu quero ir pra casa! Todas as crianças já foram pra casa e a gente ainda tá aqui! Eu sei! O papai tá atrasado, mas logo ele chega! Eu prometo! Oi meninas! O que aconteceu? O nosso pai ainda não veio buscar a gente na escola! Poxa! Ele deve ter ficado preso em congestionamento e... Congestionamento? Ué! Os carros ficam gripados? Papai sempre diz que meu nariz fica congestionado! Não, Duda! O congestionamento é o engarrafamento de carros! Engarrafamento? O Zig tá falando que deve ter um montão de veículos no caminho! Por isso o papai tá demorando pra chegar! Isso mesmo! Um congestionamento ou engarrafamento é causado por vários veículos na mesma via! Isso torna o trânsito lento! E às vezes os veículos precisam até parar para esperar os veículos da frente andarem! Acho que entendi! E por que isso acontece? Boa pergunta! Pode ser pela quantidade de veículos, mas também pode ser causado por veículos que estacionam em locais proibidos, acidentes, buracos na pista... Provavelmente foi isso, Duda! Mas o papai não pode deixar o carro lá e vir buscar a gente a pé? Ele já tá parado mesmo? Não, Duda! Ele não pode abandonar o carro no meio da rua! Não mesmo! Mas tem muitas coisas que podemos fazer para evitar congestionamentos! Por exemplo, podemos ficar de olho no relógio e sair mais cedo! O Zig quer dizer que é pra gente se arrumar mais rápido e não deixar nada para a última hora! Assim a gente não se atrasa e sai antes de todo mundo! Isso mesmo! Planejar o percurso e procurar caminhos alternativos também é uma boa opção! E caso você não consiga evitar o congestionamento, a dica é manter a cabeça fria e esperar! Isso deve doer! Manter a cabeça fria é manter a calma e ser cordial com os outros motoristas! E podemos usar esse tempo no congestionamento para inventarmos brincadeiras novas! Isso mesmo! Assim o tempo passa rápido! Olha! O tempo passou rápido mesmo! O papai chegou! Desculpem, meninas! Fiquei parado em um... Congestionamento! Eu sei, papai! Não tem problema! O importante é manter a cabeça fria! Mas da próxima vez, planeje o percurso! E fique de olho no relógio para sair mais cedo! O quê? Vamos logo, pai! Oi, pessoal! Para evitar congestionamentos, sempre planeje sua viagem antes de sair! E se estiverem em um congestionamento, lembre-se! Mantenha a cabeça fria! Até a próxima! Mantenha a cabeça fria! Legenda Adriana Zanotto